E aí gente, beleza? De volta com o Rogue Legacy! A gente finalmente matou o Ponce de Leon, Le Ponce de Leon. Isso significa que a gente agora vai começar a ir naquelas áreas malucas que a gente fez no último episódio. Eu ainda não fiz mais nada depois daquele último episódio. Eu tô com a Lady Winry III, não é? Deixa eu ver. Qual é o botão mesmo? Não, isso. Lady Winry III, exatamente. Ainda tô com ela. Ela é uma Spell Sword. Ela ataca as magias grandes e as pequenas. A arma dela é transparente, só aparece quando ela ataca e ela é bem grande. E a gente não tem dinheiro pra mais nada. Então vamos lá. Direto lá pra baixo, mano. O problema é que, como eu não joguei, eu posso estar um pouco enferrujado. Mas enfim, eu nunca joguei direito mesmo. Então tá tudo certo. Ah, pera aí. Só uma coisa. Uh, só falta mais um monstro que é esse aqui de baixo que parece ser um slime. Mano, se isso aqui for um slime, eu prevejo muita coisa na tela de novo contra ele, cara. Mas então, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Eu espero que depois que eu abrir essa porta aqui, eu espero que seja uma área, né? Não somente um chefão pra enfrentar. Ia ser muito mais legal. Uh, ai, ai, eu quase me ferrei. Beleza. É, agora pra baixo. E agora... Vamos ver pra... Hum... Será que é um chefão? Bum! Ixi, é um chefão. Ai, cara. Ai, 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 ai. Bum. Yes. Hum... Ah, eu não quero gold. Eu quero... Ahn... Equipamentos ou sei lá o que. Uh, ferrou. Ai. Maldição. Uh. Hum... Ahn... Ai, consegui. Haha. Mas que... Que lugar chato esse, que acidente. Hum... Uh. Beleza. Eu não consigo matar esses daqui de prima. É, mas mano, a gente tem que se encaminhar pra baixo. A gente tem que se encaminhar lá pra baixo. Isso aqui é um monstro. Ahn... Pra cá, pra cá. Mas mano, aqueles desafios... É, exatamente esses que eu ia falar. Esses desafios, caramba, mano. Eles são bem difíceis mesmo, né. E tipo, eu acho que não vai ficar mais fácil uma hora ou outra. É tipo, a ideia é que realmente, se você realmente quer um desafio, né. Aí mano, vai nessa. Esse é o negócio pra você, né. Mas tipo... Isso aqui é o tipo de desafio que você... Você consegue vencer se você... Pega o... Como se diz, pega o... As manhas mesmo do chefão, né. Ai, caramba. Ahn... Pum. Muito difícil, cara. Pum. Ai, não. Uh. Dei sorte agora. Ahn... O que que ela... Qual é o problema dela mesmo? Ela tem algum problema? Ahn... E o turn while fighting, ela é flexível. Ela... Tó... Se... Dobra quando tá lutando, alguma coisinha. E você é gigante. Não, isso que é gigante eu deu pra perceber. Ai. Hum. 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 Ai, caramba, não. Eu não piquei o negócio ali, tá. Ahn... Nossa, que sala grande. Caramba. Eu acho que eu nunca vi uma sala grande dessa no castelo. Vi na... Eu vi na... Como se diz, na área passada lá que a gente foi... Ai, caramba. Ai, caramba. Tá, não tem nada desse lado. Uh. Aqui não. Uh. Chegamos. Chegamos. Mano. Nessa área. O que eu acho que eu vou fazer... Eu acho que eu vou... Eu vou... Hum. Hum. Ai, caramba. Ai, caramba. O negócio já começou feio. Ai, ai. O que eu acho que eu vou fazer é... Eu vou tentar... Ai, caramba. Ele solta vários. Eita. Não. É que são vários mesmo. É que são realmente vários. Ai, caramba. Hum. 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 Tá. 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 Então, o que eu acho que eu vou fazer... Eu vou tentar dar umas voltas por essa área, pelo menos com a Lady Wind e tal. E... E não enfrentar o chefão é o que eu quero dizer. Ai. Não. Não. Ai. Hum. Ou talvez não. Ou talvez nem chegue nisso. Ai, caramba. Eu tenho que lembrar de usar mais o meu poder, cara. Porque ele é muito bom. Hum. Tá. Hum. 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 Beleza. Hum. Solta. Ah. Maravilha. Eu não sei quem colocou essa planta ai, porque ela não é muito afetiva ali, mas enfim. Eu não estou reclamando. Uh. Maravilha. Hum. A droga ela tem a metade da vida, basicamente, que a Lady Winzy não tinha. Ah. A droga. Tá. Uh. Ah. Hum. Tá. Agora eu mato. Uh. Uh. Isso é tipo você ver um trem chegando na sua frente e você tentar bater nele, né? Meio. Meio. Meio meton. Hum. Hum. Os status não me machucam, né? Tá. Maravilha. Vamos saber isso. Hum. Tá. Ai, não. Ai, ai, ai. É, não. Definitivamente. Ai. O bom é que ele não passa por aqui, né? Ai. Ah, não, 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 não. Não. Ai. Ai, não, não, não. Ah. Hum. Ai, que saco. Hum. Droga. Monstro maldito. Fez perder uma vida já. Saco. Hum. Vai, vem aqui, ó. Cavaleiro maldito. Isso, exatamente. Não, mas sobe. Cato. Ai. Ai, não. Droga. Ah. Nossa, mano. Eu definitivamente estou podre, mano. Jogando muito mal. Hum. Tá. Hum. Vamos gastar mana. Não tem porque ficar economizando muito. Tá. Eu não mato esses bichos malditos com um ataque. A não ser que eu usei isso. Não tem mais. Ah. A droga não acertou. Filho da mãe. Katsu. Hum. Defeat all enemies. Isso é o pior desafio possível pra você pegar, né? Nessa área, eu quero dizer, né? Ah. Ah, eu errei ainda o lado do negócio. Nossa. Nossa. Tá bom. Eu peço desculpas. Eu joguei muito mal. Foi péssimo mesmo. Foi realmente péssimo. Ah. Ah. Tá bom. Vamos. Vamos pensar em alguém. Who can't. O que é que ele faz? Tá. Os ataques mandam os inimigos pra mais longe. Você é bem magro. Você é bem magro. Então... Então, tá. Você dá uma porrada muito forte se os inimigos vão pra bem longe. Mas quando eles te acertam, você vai pra bem longe. Hum. Hum. Replacement Technique. Ah, tá. É o que fica... Tá. Beleza. Hum. Ele... Esse aqui é exagerado. Esse aqui é flexível. Sei lá. Hum. Hum. Eu acho que eu quero um hookage. Ele ataca forte pra caramba, né? Massive damage. É. Mas ele não dá crítico. Não. Mas tudo bem. Ele irrita forte pra caramba. Eu quero isso. Então vamos ver no que que eu posso gastar o meu dinheiro. Eu queria gastar em ataque, mas nenhum upgrade eu consigo. Caramba. Hum. 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 Não. Ele é rápido até. É. Não. Ele é bem rápido. Eu não sei porque. Eu acho que dá meio lag naquela área por algum motivo. É. Ai. Hum. Maltito. Ah é. Eu vou pra bem longe, né? Quando... Quando eles me acertam. Ah, eu acho que com o Rooker eu consigo dar um hit kill em todos os monstros dessa área. Nossa, esse voo é muito incômodo, cara. É muito ruim. Não. Ai, cacilda. Vamos já começar a nos dirigir para baixo. Caramba. Aliás, eu devia ter voltado com a Lady Windy terceira para pegar os negócios de vida que eu não coletei. Então tá, a gente tem um de vida que é aqui na sala do chefão do Kidir e mais aqui. Maravilha. Já chegamos lá embaixo. Chegamos. Nossa, eu dei um hit nele. Uh, escabou. Ele é muito forte mesmo. Tá. Não, eu não era para me desumir daqui. Eu não sabia que não. Ah, aí. Beleza. Tá. Boom. Yes. Uh, nossa, mano. Eu estou matando todo mundo com um hit. Caramba. Maravilha. Ah, tá. Morre. Aí, morreu. Aí. Morre. Ai, caramba. Ai, caramba. O que está acontecendo nessa área? Hum, não. Não, ele não morreu. Hum, tá. Beleza. Hum, saco. Aí. Ah, isso. Vem para cá. Não, maldito. Ele deve estar ficando com um de vida, esse puto. Hum. Ai, caramba. Nossa, eu mandei para ele ir para muito longe. Uh. Uh. Tá, e agora para mim fazer esses negócios não aparecerem no cenário. O que vai dar? Dane-se. Ah, um explodiu. Maravilha. Ah, tem um cavaleiro aqui. Não consigo matar ele. Nossa, mano. Eu realmente mando os meus adversários para muito longe. Ah, mano. E ele irrita forte para caramba mesmo. Caramba. Que da hora. Aí. Não, tá bom. Vamos ver as outras áreas. Vamos tentar ver alguma área que tem algum tesouro, alguma coisa assim. Ah. Ai, caramba. Tá, aqui tem um tesouro. Uh. Não, aqui não é um tesouro, na verdade. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba, não. Bum. Beleza. Ah. E agora para mim subir, droga. Tá. Então. Aqui. Maravilha. Beleza. Ai, tem um bicho aqui. Ai, saco. Não. Uh. Mano, eu odeio essas plataformazinhas, cara. Eu odeio elas. Não, eu errei. Ai, caramba. Ae. Droga. Tá. Maravilha. Beleza. Uh. Agora é só para cima? É, né. Não, eu errei. Ai. Caramba. Ah, não. Tá. Mano, eu tô falando. Eu odeio esses lugares. Eu odeio essas plataformas. Caramba. Bum. 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 Morre lá. Legal. Que que é isso? Ah, eu não quero esse item. Hum. Ah. Ah. Tem algum. Alguma coisa aqui em cima? Não. Então eu não vou. Nem tentar mais. Eita, o chefão. A sala do chefão. Legal. Ah. Então tá. Vamos pegar a comida. Vamos usar mais. Caramba. Não. Não. Ai, caramba. Ai, não. Ai. Droga. Não matei ele. Que saco. Nossa. Ele me tirou por 85. Ah. Caramba, mano. Arquimade. Elite Queen. Elite Queen. Ah. Você conduz a eletricidade bem. E é muito escuro. Não. Definitivamente vou pegar essa daqui. Que que o Arquimade faz mesmo? Ah. Spell cycle. Ever kills give mana. Não. Eu quero essa daqui então. Lady Chun-Li? Chun-Li? Lady Chun-Li? Como assim? Ah. Hum. Eu quero. Que que é isso aqui? Down strike. Ah tá. Não. Isso aqui é lixo. Eu quero força então. Yes. Maravilha. Mais nada. Tá. Nossa. Eu não tenho nada de vida. Não tenho nada de vida. Que maravilha. Caramba. Sim. Vai. Entra logo. Caramba, mano. Aquela hora eu já vi. Já tô vendo que vai ser difícil, né? É. Alguma coisa aqui. Só que eu não sei pra quê. Ah tá. Cai mais. Eita aí. Eita aí. Não. Cai aqui. Cai aqui. Tá. Ah. Ótimo. Maravilha. Tudo isso pra 150 golds. Tá. Fora os 150 golds mais bem escondidos que eu já vi. Ah. Não me interessa vir pra cá. Né. Pra baixo. Não tem nada aqui. Ah. Caramba. Ah. Ah. Mano, eu queria mais um barbarian. Mais um barbarian king, na verdade. São muito bons, cara. Pelo menos eu gostei demais dele. Take no damage. Ah. 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 Que que eu sou mesmo? Eu sou. Ah tá. Um lead queen. Não. Ah. Droga. E agora pra voltar? Ah não. Uh. Saco. Bom, eu tentei. Hum. Ai caramba. Ai caramba. Ai caramba. Ai caramba. Não. Morre. A droga do lead queen é que eu tenho que. Do lead queen é que eu tenho que. Pelo menos matar alguns monstros. Pra poder conseguir bastante vida. Então pelo menos eu tenho que ficar mais um pouquinho nessa área. Heee. E agora? Vamos para onde? Ah. Acho que vou. Vou tentar. Ah. Já vou me encaminhar de qualquer jeito pra baixo, cara. Eita. Eu não. Eu não vim pra esse lado. Ah é. Eu não matei esse bicho. Ah. Tem mais um. Uh. Uh. Ai caramba. Tá. Hum. Deu um baú no meio. E. 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 Ai. 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 Caramba. Quase. Ah. Abre. Nossa. Não dá quase nada de gold já mais essa área. Ah. Não dá. Vamos para cá. Ah não. Droga. Eu pulei. Ah. 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 Aqui deve ser a floresta. Não é. Ah. Ah. Tá. Ai. Mano. Eu acho que eu tenho que começar a investir em crítica o cara. Porque. Dano crítico é muito bom. Acho que eu tenho que investir mais em. 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 Chances de dar um dano crítico. Porque. O dano crítico já dá. Já tira vida pra caramba. Então. Não precisa ter que aumentar muito ele. Aumentar o dano crítico em si. Mas a chance de dar dano crítico seria muito bom. Hum. Então. Beleza. Vamos para cá. Tá. Aqui. Aqui. Agora. Aqui. Aqui. Agora. E aqui. Beleza. Ai. Não. 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 Hum. Ai. Pronto. Vou soltar. Os meus. Morcegos. Meus morcegos. Não. Meus. Pássaros em cima deles. Maravilha. Hum. É. Beleza. Eu acho que eu matei todo mundo. Eu acho que eu matei todo mundo daqui. Ahn. Eu gosto dessa magia dos pássaros. O problema é que ela é meio cara daí. Hum. Tá. Não consigo esse pau. Hum. 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 Não. Toca. Hum. Tá. Então vai. Toca. Não. É. 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 Não. É. É. Maravilha. Hum. Eu fico pensando. Será que o. A área de maia ainda continua me dando. Continua me dando equipamentos. Tipo se eu for lá encontrar algum tesouro assim pode ter. Tem chances de ser equipamentos. Eu acho que isso que era o mais que eu. Que eu mais queria nesse momento. Porque eu acho que runas eu já to. Ah. Maldito filho da mãe. Eu acho que runas eu já to. Grrrr. Eu já to de boa né. Hum. É. Essas plataformas elas fecham se eu cair nelas. Ah. Que. Estranho. Eu não lembro de ter visto essas. Essas plataformas sempre abertas. Ai. Caramba. Ah. Troca. Não. Não. Ah. Boom. Boom. Hum. Money. 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 Hum. Aparentemente eu acho que ainda to. Recuperando vida. Aumentando a vida. Ah. Vamos por aqui ó. Já que tem um lugar pra baixo. Nossa. Sempre pra baixo. Ai. Cheguei. Hahaha. Agora vai começar a ficar difícil de ir pra baixo. Ai. Uh. Ai. Ah. Ou não né. Ou não. É só eles me jogarem. Ai. Caramba. Ah. Beleza. Vamos fazer as coisas com mais calma então agora dessa vez. É. Assim. Ah. 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 Tem esse bicho aqui em cima. Ele vai constantemente voltando. beleza. Porque ele não vem pra cá. Auf. Aí a gente faz isso. Ah. Pum. Mas vou lá. Yes. Nossa esses bichos aqui dão muito veto. Eita. Legal. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Tá. Cinco machados pra destruir o máximo possível. Tenho que deixar pelo menos... Menos... De dez a menos pra ganhar o prêmio. Tá bom, vamos nessa. Então, tá. Qual seria o lugar certo pra lançar, então? Aqui. Tá. E daí aqui. Aqui. E daí... Aqui. E daí aqui. E daí o último aqui. Deu? Não! Não, mas qual é? Vai, me dá. Ah, só por um. Por favor, palhaço. Por isso que eu sempre odiei palhaços. Ditos palhaços. Hum... 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 Vai fora daqui. No jumping? Não sei o que é que eu faça isso, então. Hum... Eu não tenho nenhum jeito de fazer isso. Não, eu não tenho nenhum jeito de fazer isso, então eu não vou nem tentar. Então tá, agora pra cá. Pra baixo ou pra esquerda? Vamos ver pra baixo. Uh, Cacilda! Não! Ah, droga, maldição. Ah, tá. Hum, beleza. Hum, bum, não. Ah, droga. Maldição. Ah, tá. Hum, beleza. Hum, bum, bum. Não vem, não vem, não. Hum, mais uma plataforma. Que estranha essa plataforma. Tá. Não. Ai, piado, multito. Não! Ai, soco! Eu acho que eu posso tentar atacar eles aqui. Bom, ai. É, tá. Um eu mato. Um. Uh! Agora eu mato. Bom, maravilha. Ah, o que temos aqui? Tá, tem um, tem um ball aqui, cara. Tem um ball? Temos um ball! Houston, temos um ball! Ai! Também temos um viado no caminho, né? Mas, enfim. Ah, não. Tem vários viados no caminho. Nossa, isso aqui vai virar um... Perno! Não! Ah! Ai, que saco! Não, eu não quero dinheiro. Ai! Ai, caramba! Ai, não! Ai, não! Ah, tá. Calma, muita calma nessa hora. Uh! Tá, beleza. Uh! Eu tenho que matar, acho. Eu tenho que destruir as coisas do cenário, eu acho. Pra poder ver se tem comida aqui. Aparentemente, não tem nada. Então tá, agora eu tenho que subir. Ah, não. Tem lá do lado de cá. Tá. Consegui mais uma vez? Não. Ai, caramba! Não, não era pra mim ter caído. Não era pra mim ter caído. Ai, não. Maldição. Tá. Tá. Beleza. Yes! Ranger Sword. Eu não sei se... Acho que a espada é um dos meus maiores problemas, na verdade mesmo. Ah. Mano, esse... Esse cavalo que vai... Oh, eu matei ele. Eu falo aqui, esse cavalo que era o problema. Eita! Eu não sabia que ele fazia isso. Eu voltei só pra garantir, né? Boa! Tá. Tem mais uma. Ai, caramba! Não! Não! Uh! 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 Ah! Maldição! Não! Vem aqui! Isso! Ah, maravilha. Legal, vou conseguir abrir mais um baú. Droga! Não quero dinheiro! Ah! Vou ter que recuperar a vida agora. Ai, caramba! Ah! Então tá. Ah, eu tenho que subir mais uma vez aqui. E daí aqui. Deixa eu ver se aqui tá vida ou não. Tá aqui. Daí vou aproveitar e recuperar a mana também. Tá. Tem algum outro lugar que eu peguei? Ah, na verdade tem. A gente chegou. Ah, tem mais dois lugares na verdade. Maravilha. Beleza. Ah! Aqui. Recuperar a mana também. E daí vem pra cá do chefão. Ah! Uh! Uh! Beleza. Agora podemos continuar. Onde estávamos? Ah! E agora pra esquerda. Ah, não. Tem um baú lá no fim. Mas de qualquer jeito. Ah! Ai! Essa sala é pequena. Eu espero que explodam esses negócios. Ah, droga. Nossa! Uh! Nossa! Ah! Ai! Mais uma vez. Aí. Maravilha. Ah, droga. Eu não quero dinheiro. Cato. Mano, vocês viram por onde eu passei no ataque daquele cara? Que tal. Pum. Ah! Tá! Agora! Ah! Não consegui. Bom, enfim. Eu acho que vai explodir. Porque ficam batendo em muitos lugares. Hum! Gaud explodiu. Defeat all enemies. Mas é só esse, então. Ai! Viado! Vai se ferrar? Não. Não vale a pena. Nossa! Ah! Ah! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Uh! Hum! 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 Não! Aí. Tem um baú aqui, cara. Ah, não. Tem mais um slimeão. Ah, não. Nossa, slime colocou aqui assim. Não. Não. Ah, droga. Tinha fogo ali. Não. Ai, caramba. Ai, caramba. Hum, beleza. Tá. Ah. Tem um cavaleiro ali. Droga, maldição. Hum. Hum. Ah, ótimo. Tá. Agora, agora a questão é saber onde eu posso cair. Eita. Hum, ele consegue pular aqui em cima? Caramba. Eita, como ele é rápido. Não posso prever os seus movimentos. Pum. Hum. Tudo é vivo. É. É. Ah. Ah. Só falta aquele cavaleiro, então, agora. Uh. Ah. Beleza! Uhuuu! Vamos à área! Ah não! Não! Como assim? Mano, como assim? Por que aquele negócio estava perto? Aquele espinho? Ah, soco! Ah não! Tá bom, vamos ver outro lado. Que música que vai ser? Pistar Frimp. É sempre a mesma música quando você acesse esse jukebox? Hum... Tá, eu posso ir pra cima também. Eu vou pra cima porque lá não parece ser muito promissor pra mim. Nossa! Ah... Não! Tá bom, eu acho que eu vou pra baixo porque aqui não parece ser muito promissor pra mim. Ai... Ah... Ah não! Droga, eu sabia que esses bichos malditos iam me pegar nessa porcaria desse corretor estúpido! Ah... Que saco! Mano, tá muito difícil mesmo essa área. Caramba! Não! Eu quero uma Barbarian Queen! Katsu! Barbarian Queen ou King ou o que for! Hmm... Perdigore Ever Team, Special Guardian Shield. Um Paladin? Mano, é incrível que essa hora, essa altura do campeonato, aparece um Paladin pra mim. Por que não aparece uma das evoluções dele? Que se eu não me engano era o Barbarian Queen. Hum... Vamos fazer então a chance de dar ataques críticos. Um, dois... Tá, beleza. E daí a gente põe mais um pouco de vida. Tá. É, então o especial dele é usar escudo. Muito bom é que ele tem bastante vida, pelo menos. Ah é, tem uma... Ai não, eu não devia ter gastado meu dinheiro. Tenho uma arma nova. Pelo menos é boa. É, é boa na verdade. Melhor do que a que eu tenho. Não é muito melhor, mas é melhor. Enfim, depois da próxima vez então eu compro. Nossa cara, eu não entendo por que que dá um lag assim tão grande esse lugar. É! É! Caramba! Que área maldita mano! Uh! Não! Ai caramba, que coisa é essa? De repente eu chego numa sala e tudo tá indo por água abaixo, caramba. Hum... 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 É, é, é. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Ali embaixo, ainda não. Ah, droga. Calculei errado, saco. Beleza, chegamos. Voltamos para essa bodega. É, ciência de crítico, mano, estou falando, isso aqui é muito bom. Nossa, eu tenho que descer aqui? Tudo bem. Beleza, isso é tranquilo. Ai. Ai. Completamente inútil esse meu ataque. Ai, ai. Não, ai. Não sobe aqui. Ai, caramba. Pum, 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 pum. Droga. Ai, caramba. Não. Ai, droga. Pulei. Ai, como eu sou, pum. Ai, pum. Ai, pum. Tá. Então tem muito para a esquerda ainda e alguma coisa para a direita ainda e alguma coisa para a esquerda. Vamos ver para a esquerda. Esse slime. Mano, esse slime é muito incômodo. Esse chefão é um slime, cara. Ai, caramba. Eu matei. Ah, droga com fogo maldito. Morre logo. Eu acho que tem aqueles cavalos aqui. Pelo menos é o barulho que eu estou ouvindo. Ah, o que temos para cá? Ah. Uh. Uh. Ah. E para cá, hein? Ah. Ah. Mais uma vez. Maravilha. Ah. Ah, é. Beleza. Estou conseguindo limpar a área direito, pelo menos. Mas, nossa, tem muito monstro também nessas áreas. Não sei se tem muito monstro ou se é porque eles são muito fortes e daí parece que tem muita coisa. Tem nada aqui? Não, tem. O que eu faço? O que eu faço para chegar lá? Ah. 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 Eu não sei como que eu faço para chegar lá. Que irritante. Tá bom. Então, vamos voltar. E daí? Pra cá? E daí? E pra cá? E daí? E daí? E pra cá? E aí? 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 Ah, eu sabia que eu to morro... O pulo era muito grande. Ah, beleza. Beleza. Vamos para a esquerda. Temos para baixo. Ai, droga, ele me acertou quando caiu. A porcaria do osso. Slime, eu quero que você ta... Droga, agora ta tudo pegando fogo. Ai, tinha um slime ali, maldito. Vai logo, eu quero essa comida. Tem um ninja aqui? Um limpo, sei lá como que chama essa bodega. Ah, droga. Achei que eu ia acertar porque ia bater na parede. Ah... Cheguei no chefão. Cara, quer saber? Eu vou enfrentar o chefão só para ver como que é. Só para mim ter uma noção. Que estranho cara, vai. Ah mano, eu já tenho. Vamos então aqui. Daí eu recupero a vida. Tá, e vamos enfrentar esse chefão. Pelo menos para mim ter uma noção de como ele é. De qualquer jeito, deixa eu ver uma... O que que tem aqui para a direita, o que que tem aqui para baixo. Tem um baú aqui. Ai caramba, maldito. Viado do caramba. Não. Ah, que se dane cara, que se dane. Vamos enfrentar logo, chefão. Ah, ele é um slime, né? Eu sei que ele é um slime. Todo mundo sabe que ele é um slime. Todo mundo sabe que ele vai se multiplicar um bilhão de vezes. Ah... Hum... Ei. Heródotus... The Infinity? Por que o Infinity? Ah, meu saco. Não, tá brincando que tem mais gente com ele. Ah, droga. Ele invoca monstros quando um deles morre. Mano, eu tenho que matar um por vez, cara. Eu tenho que matar um por vez. Hum... Nossa, que zorra. Mano, que zorra. Ai caramba. Ai caramba, ai caramba. Tá. Eu tenho que matar um Heródotuzinho que já tá quase morrendo. Tá. Hum... Ah... Tá. Uh... Uh... Não, eu não estou fazendo certo. Eu não estou fazendo certo. Tá. Hum... Droga. Ah... 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 Tá. Eu tenho que matar um Heródotuzinho agora. Tá. Esse aqui também dá. Ai... Tá. Ai. Não. 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 Esse Heródotuzinho. Eu mato. Droga. Ele nem morreu com um ataque. Nossa, não. Não, não, não. 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 Ah, calma. Calma. Não. Hum... Ah... Não. Ah, droga. Ele tava bem embaixo de mim. Malditos. Esses slimes malditos que ficam sempre no lugar que eu tô tentando cair. Ah... Ai. Caramba. Que pulo foi esse? Não. 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 Tá. Calma. Não. Hum... Não. Eu tenho que achar os pequenininhos. Ah, maldito. Fora de ca... Ah, não. Eu destruí um. Hum... 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 Tá. Isso me deu um pouco mais de vida. Nossa, eu tenho zero de vida quase, né? Não adianta. Ah... Hum... Hum... Tá. Hum... Ai... Ai... Eu já comecei tudo errado, né? Eu já multipliquei ele um bilhão de vezes, né? Que maravilha. Hum... Hum... Pelo menos os heródotosinhos que eu mato... Ah! Filho da mãe. Pelo menos os heródotosinhos que eu mato eu ganho vida, cara. Ah, acho que sim, né? Vai. Barbarian King, mano. Então é agora. É agora. Barbarian King. Pronto. Hum... Essa não é exatamente a melhor magia, mas tudo bem. Hum... Um hooker... Não! Barbarian King. Sem dúvida. Vamos nessa. E daí a gente vem aqui... Comprar a espada. Yes! Equipa... Ah, não. Droga. Tá bom. Então a gente vem aqui. Qual que dá mais vida pra gente? É esse. Maravilha. E daí a gente vem aqui e equipa. Ótimo. Yes! Agora sim. E agora com o resto de dinheiro que a gente tem, a gente compra mais chances de crítico. É. Maravilha. Yes! Haha. Olha, eu tenho uma espada verde, cara. Que da hora. Mano. Vamos nessa, cara. Ah, eu devia ter prendido o castelo, na verdade, né? Hum... Vai. Vamos prender o castelo. Isso. Tá bom. Dane-se. Prende o castelo. Yes! Tá bom. Agora a gente faz assim. A gente vai direto pra ele. Direto pro Herodotus. Hum... Hum... Ah, não. Eu tenho o TP aqui. Posso fazer daqui direto. Ai, caramba. Então tá. Eu tenho que... Eu tenho que ir fazendo aos poucos, cara. Eu tenho que ir fazendo aos poucos, cara. Não tem jeito. Mas pelo menos eu tenho bastante vida com ele. Dá pra mim... Dá pra mim fazer isso. Com o Barbarian King. Então vamos nessa. Herodotus The Infinity. Hum... Tá. Hum... Hum... Bom, tá. Daí aparece um bicho também. Ai, caramba. Cadê o bicho que apareceu? Vou matar ele. Ah, que soca. Hum... Tá. Ai... Não, não. Tá bom. Agora a gente mata esse Herodotus e esse bicho. E dá. E daí a gente... E daí a gente... E daí a gente... E daí eu não sei porque já tá começando a ficar... Muitas coisas. Hum... 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 Beleza. Não vou deixar esses bichos ficarem me atrapalhando também, não. Vamos pra bem longe. Uh, caramba. Ah, vamos voltar pra bem longe. Não, eu preciso matar os menorzinhos. Ah, droga, eles fogem a impressão minha. Katsu. Ah, droga. Não. Não. Ah, 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 ai caramba. Ah, uh. Ah, mano, acho que o negócio contra ele, ah, ai, acho que o negócio contra ele é botar todas as runas de, de vampirismo, né, porque, ah, porque como eu mato bastante monstros, como eu mato bastante monstros, eu recuperaria bastante vidro. Ai. Nossa, ai. Ai. Ah, droga, amaldito. Ai. Vai, beleza. Não. Ah, beleza. Agora eu mato esse Heródotuzinho. Tá. Beleza. Uh, não. Ah, não. Ah. Tá bom. Agora eu tenho que matar esse Heródoto menorzinho. Yes. Beleza. Tá. Tá. Uh. Tá, matei mais um. Mó, morre, maldito, malditozinho. Ai. Hum, yes, beleza. Só tem mais esse Heródoto enquanto. Tá. Mano, eu acho que dá, hein. Tá. Hum. Ah, que droga. Hum. Tá bom. Muita calma nessa hora. Ah, não. Maldição. Ah, eu já perdi toda a minha calma nessa hora. Hum. Ah. Ah, viado do caramba. Não. 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 Ah. Hum. Droga. Ai, não. Hum. Hum. Droga. Vai, mata. Yes. Ah. Não. Tem quantos agora? Acho que só tem dois. Um ainda se multiplica, o outro não. Ah. Tá, eu preciso matar o baixinho. Ai, caramba. Ui, nossa. Hum, matei. Tá, beleza. Calma, calma. Calma. Hum. Tá. Ai. Vai, mata. Uh. Não. Boom. Yes. Ha, ha, ha. Yes. Ele explodiu em um monte de coisas. Yes. Uh. Caramba. Que da hora. Eita, o que foi tudo isso? Magic damage. E MP. Beleza. Cara. Eu consegui abrir a porta? E aí? Eu posso ir lá e agora ela abre? É um chefão ou é uma área? Por favor, seja uma área. Uma área. Uma área. Uma área. É uma área. Não sei dizer se é uma área exatamente. Tá, é uma área. Mas tem alguma outra? Não, é só uma sala. Como assim? Hum. Ah. Isso aqui é a sala do tutorial? Eu acho que é a sala do tutorial, não é? É, exatamente. Ah. Tá, entendi. Vamos ler. 25. Hoje marca o resto da eternidade. Eu nunca soube que tesouro existia nesse castelo. Só que... Só que isso curaria o rei de sua doença. Quem diria que seria a fonte da juventude? Um mito que te garante vida eterna. Enquanto eu lucro... Enquanto eu lucro... Enquanto eu lucro... Enquanto eu olho para baixo, para o corpo do rei, eu percebo o inevitável. Crianças vão sempre responder pelos pecados de seus pais. Eu entrei nesse castelo como um guerreiro, um salvador. Mas tudo que foi... Mas tudo que deixei foi esse legado de... Enfim, de bandido. Mais ou menos assim. Eu consigo sentir a raiva. Mas saiba que não fui eu que mandei a nossa família para a ruína. No momento que o rei pisou dentro desse castelo... The Royal Coffers? Eu não sei o que é coffers. Os... Sei lá. Os coffers royais estavam vazios por Sharon. Não sei quem é Sharon. Minha família. Todas as famílias tinham perdido a vida... Não, a vida não. A esperança em uma vida melhor. Ah, e no meu... E no meu olho da mente... Eu vi somente desespero... Desespero... E... E... Pobreza... No país. Não tinha nada para mim voltar. Para as minhas crianças... E as minhas crianças, as minhas crianças... Aqui eu fico. Impassivo. Imortal. E me espero por ti. Eita. Ué, que da hora a roupa dele. Por que você deseja lutar contra mim? Quantos... Quantos filhos e filhas foram perdidos na sua patética tentativa por vingança? Foi o rei que trouxe a ruína ao nosso país. Não eu. Ele mentiu para nós. Ele disse que estava machucado. Mas... Mas... Mas era a única... Mas somente o tempo que o ameaçava. Ele botou suas crianças uma contra as outras. Sacrificou tudo para satisfazer os seus desejos egoístas. E no final... E no final... Nos deixou sem nada e sozinhos. Então... Então... Então eu peguei a única opção que me restava. Rejeitei o rei e o país. E escolhi uma nova família. Ah... E escolhi uma nova família ao invés disso. Jones, o traidor. Eita, pô! Ai, caramba! Não! Não! Jones! Não! Caramba! Jones, calma! Vamos conversar mais um pouco. Não! Jones! Ai! Não! Jones! 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 Caramba! Vocês viram isso? Ele usava tudo! Oh! Uma barbalha queen! Sonia! Lady Sonia! Bom, mano! Então é isso! Próximo... Próximo vídeo... A gente enfrenta o Jones! O traidor! O maldito! Que solta um monte de coisa pra tudo quanto é lado! Caramba! Eu acho que eu vou fazer assim... Como ele é provavelmente o chefão final... Eu queria que fosse uma área nova... Mas enfim... Como ele é o chefão final... Então eu vou farmar... Offline... Fora das câmeras várias e várias vezes... Pra gente tentar conseguir enfrentar ele várias vezes... Sem... Sem... Sem com aquele... Sem ter aquele sentimento de que eu tô muito, muito mais baixo do que ele deveria... Do que eu deveria pra enfrentar ele... Mas então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Começou ridiculamente a minha aventura! Lá nas partes lá de baixo... Mas no final das contas a gente conseguiu matar... O slime rei lá... O Heródotus... Pelo poder da estratégia... Ou alguma coisa assim... Até aí! Espero que vocês tenham gostado! Dêem um like favorito! Mostre pros amiguinhos! Se inscreva no canal se você não é inscrito! E até o próximo vídeo! Tem muita gente! Eu preciso matar logo esse puto! Porque eu não tô matando ninguém! No final das contas... Onde que eu tô aqui? Onde que eu... Caramba! Eu me ferrei! Eu me ferrei! Eu me ferrei! Eu... Eu acho que eu me ferrei! Eu acho que eu me ferrei! Eu acho que eu tô ferrado! Eu acho que eu tô muito ferrado! Ai, caramba! Não, eu tô ferrado! Nossa, eu tô muito ferrado! Eu tô muito ferrado! Eu tô absurdamente ferrado!